Quando se aproxima o início de um novo ano, todos criam expectativas para a construção de uma nova história. E assim foi com a família da Maria Ellen, o primeiro bebê picoense a nascer poucas horas após a virada do ano no Hospital Regional Justino Luiz. Detalhes agora na reportagem de Júlia Borges e Ricardo Leal. Ano novo, vida nova. E na casa de remédios, o ditado se cumpriu da forma mais literal possível. A netinha, que era para nascer por volta do dia 6 de janeiro, resolveu surpreender a família e adiantar a chegada. É uma sensação inexplicável, até porque eu tive dois filhos homens, né? Aí agora vem a netinha, então assim, já dá vontade de levar para mim. Agora, toda atenção e cuidado se voltam para Maria Ellen. E por aqui, muita gente corujando a pequena. É o prazer da vida, da minha vida. Estou feliz. A bebê deu sinais de que já vinha ao mundo ainda na manhã do sábado, dia 31 de dezembro, quando a bolsa estourou. Mas as primeiras contrações só vieram às 4 horas da tarde. Ela estava para o dia 6 de janeiro, só que aí nasceu na virada. Mas sim, estava para ser normal mesmo, até porque eu queria normal. E após 16 horas de trabalho de parto, a primeira picoense a nascer em 2023, veio ao mundo logo cedo, às 6 horas e 28 minutos do dia 1º de janeiro, pesando 3,4 kg, medindo 48 cm e esbanjando muita fofura e saúde. Quem prova da sensação de ser papai de primeira viagem, fala que o coração transborda de tanto amor. É uma sensação muito boa, muito, muito boa. Me sinto realizado. Aquele negócio, né? Começar o ano com o pé direito sempre, né? Obrigada. Obrigada.